Questão 192. João, Pedro e Tiago, três investidores amadores, animados com a popularização das criptomoedas, investiram R$ 12, R$ 14 e R$ 24 mil, respectivamente, em moeda virtual. Após uma semana do investimento, eles perceberam que o prejuízo acumulado era de R$ 8 mil. Deveria ser dividido entre os três em proporção direta aos valores investidos. Nessa situação, em caso de desistência do investimento, após a constatação do prejuízo, João, Pedro e Tiago receberam, respectivamente, as quantias em reais. Questão fácil. Assunto divisão proporcional. Se o aluno sabe fazer uma divisão proporcional, ele mata essa questão. Se ele não souber, ele vai ter dificuldades em resolver essa questão. Então, eu vou usar aqui uma técnica que eu explico aos meus alunos, chamada de soma, divide e multiplica. O aluno que faz uma questão de divisão proporcional e sabe esse truque, ele não precisa montar um sistema de equações, que é o que normalmente você vai encontrar em livros que explicam como resolve essa questão. Eu não vou usar um sistema porque isso gasta tempo e espaço. Então, eu vou usar um truque de resolução que eu inventei e que funciona nesses tipos de questões. Vamos ver esse truque? Vem comigo. Então, eu tenho que dividir esse prejuízo, 8 mil reais, na forma direta do que cada um investiu. 12 mil, 14 mil e 24 mil. Como isso aqui é uma proporção, como isso daqui é uma proporção, eu vou simplificar. Dá para simplificar por 2 mil, dá 6, dá 7, por 2 mil, dá 12. Então, eu estou dividindo de maneira proporcional a esses números aqui. Lá vou usar a técnica soma, divide e multiplica. Eu vou somar esses números, deu 25. 6 mais 7 mais 12, deu 25. Eu divido por 8 mil, para achar quanto vale uma proporção. 8 mil, dividido por 25, uma proporção, equivale a 320 reais. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar por 6, eu vou achar o prejuízo da primeira pessoa. Se eu pegar 320 e multiplicar por 7, eu vou achar o prejuízo da segunda pessoa. E se eu pegar 320 e multiplicar por 12, eu vou achar o prejuízo da segunda pessoa. Só que eu não vou fazer todas essas contas, porque olhando as alternativas, olha só. Percebe que se eu fizer uma conta só, eu já acho o valor que o João vai receber no caso de desistência do investimento. Então, eu não preciso fazer toda essa continha. Eu vou fazer só uma. Então, multiplicando 320 por 6, eu estou achando o prejuízo do João. Só que isso não é a resposta da questão. Isso aqui não é a resposta. Se você bobear, você marca a letra E. Eu não estou querendo prejuízo. Eu quero saber o quanto o João vai receber. Como o João tinha investido 12 mil reais e teve um prejuízo de 1920. Deu 10.080. Esse é o valor que o nosso amigo João vai estar recebendo. Então, agora sim eu posso finalizar a questão. Alternativa correta, letra B.